Pararara, o Wendel joga no Stéfano Falta do Gilção Gilção pegou pesado agora, Arthur Pode sair igual agora Nessa falta Quem vai? Stéfano, chutou em cima do Silvio Bressan Foi bem na cobertura Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Está injusto o Ricardo Vamos ver o que vai acontecer Olha o Stéfano Olha o Vitor Olha o Vitor Levou perigo essa do Vitor, Arthur O Vitor é fera O Vitor é fera Mandou bem Mas a bola subiu a tiro de meta Só ficou olhando o goleiro Alex Muralha vai sair jogando Alex Muralha vai sair jogando Goleiro do Flamengo Está tendo uma boa atuação Alex Muralha Falta Falta O Vitor derrubou o Gilção E essa aí Arthur, o que você achou dessa aí? Foi falta O Vitor ainda reclama O Vitor ainda reclama O Vitor ainda reclama O Vitor ainda reclamou Falta A maioria reclama A maioria reclama Não gosta de Quando o juiz marca a contra O juiz sofre a volta Falta O Vitor está reclamando Até agora Falta A falta vai ser cobrada Pelo Pelo Gilson Ricardo Ou pelo Ranul Também Também É um bom cobrador de faltas Vai sobrar pra quem? Pro Ranul Não, deixou pro Gilson Gilson Ricardo Em cima do Capitão Zeca Ou em cima do Vitor Quer dizer É lateral Olha aí 25 e 45 Olha aí Arthur Olha só O que vai acontecer agora Vitor vai pro ataque Tá jogando bem o time de preto Vitória parcial do Palestino por 1x0 Você acha que o Atlético Nacional Tem grandes chances de conseguir o empate? Tem Tá jogando bem Isso daí é Wendel Estefano Wendel Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá turma Segue o jogo Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Olha aí Vai cruzar Aí Arthur Sabe por que ele tá chegando agora? Leandro Ávila Oi Leandro Ávila Oi Leandro Ávila Oi Leandro Ávila Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha a jogada Lembra do Leandro Ávila no Flamengo? Não Não Ele jogou no Flamengo Sério? Sério? Do tricampeonato Lembra o gol do Pet? Sim Pergunta pro teu pai Pergunta pro teu pai Sobre o Leandro Ávila no Mengão Ele tava lá no time do Flamengo Ele tava ali certo O titular Leandro Ávila era camisa 5 do Flamengo Sério? Sim Flamengo e Vasco dormi em 1 Flamengo e Vasco dormi em 1 Falta O Pet bateu O Leandro Ávila tava atrás do Pet O Pet bateu Porque ela falta no ângulo do goleiro Tudo bem? Prazer Leandro Campos Olha aí Vamos lá Dorival Leandro Campos Muito prazer Eu já falei Eu já falei menino Leandro Campos Canal Gavião Fantástico YouTube Beleza? Sejam bem vindos Tá bom Vamos ver o que vai acontecer Tá acabando 28 Nossa Tá acabando 28 Final do primeiro tempo Tá acabando o primeiro tempo Tá aí o Silvio Estéfano Silvio Essa do Silvio Aí Arthur Tirou bem Botou pela lateral Se não olhar tocar pro Ender O Ender Pode ser sem gol O Ender ia lá Tchau Opa Falou Arthur Abração cara Tchau Tchau Vamos nessa Olha aí Bateu Pra fora Minha nossa senhora Como diria o Silvio Luiz Rapaz Olha aí Olha aí Olha o Gilson Ricardo Olha o Gilson Em cima do Vitor O Marcelo Rezende Tá botando banca lá Uma briga Eles brigam com qualquer coisa Ninguém gosta Ninguém gosta de perder Papai 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 Quem pegou a bola Ninguém A mamãe Ele fala É o cruzamento A bola sai Tá acabando o primeiro O primeiro tempo Tá acabando o Brasil Quem vai é Pô Estefano Wendel Wendel de novo Passou pelo Gonçalves Estefano Falta do Guilherme Bueno Claro Vai reclamar Todos eles reclamam O Guilherme Bueno Derruba o Estefano Reclama Falta Todos Todos reclamam Sem exceção Ó o Capitão Zeca Capitão Zeca Mandou longe Acabou o primeiro tempo Final do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Turma Voltamos já Daqui a pouco tem mais Voltamos depois do break Com o melhor vutebol do mundo Aqui no show de artistas O gol Foi marcado pelo Por quem? Por quem? Solta a vinheta aí Gilson Ricardo Aí o Gilson Gilson Ricardo Aí o Gilson Vamos pro break Voltamos já Voltamos já